Bom, eu quero falar agora sobre o teste da proveta, mas antes de falar do teste da proveta, eu quero fazer um fato experimental aqui com você, tá bom? Para fazer esse fato experimental eu vou usar uma proveta, tá? Uma proveta é uma vidraria muito usada em laboratórios, tá? Essa vidraria serve normalmente para medir volumes de líquidos. A diferença na graduação, a proveta normalmente ela consegue discriminar valores diferentes de líquidos com uma exatidão melhor, ou seja, a gente consegue fazer uma medição mais específica com menos erros, tá bom? E a proveta então, que vai ser essa vidraria, ela vai ser usada, muito usada para medir volumes com um grau de erro menor de líquidos. Um fato experimental é, se eu pegar essa proveta, uma proveta de 100 mililitros, tá? Uma proveta de 100 mililitros e colocar lá 50 mililitros de água, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 50 mililitros de água, ok? Eu nem contei quantas marquinhas eu coloquei, mas eu acho que eu coloquei certo. Coloquei 10 marquinhas, certinho. Colocar 50 mililitros de água, tá? E aí, por cima, eu colocar agora mais 50 mililitros de álcool, completar o volume dessa proveta até a marca de calibração com mais 50 mililitros de álcool, ó. Coloquei aqui agora 50 mililitros de álcool. Depois que eu homogeneizar, depois que eu homogeneizar, tá? Depois que eu homogeneizar, o que você pensa? A mistura resultante vai ser, como o álcool é emissível em água, tá? A mistura resultante, a primeira coisa que você pensa é, a mistura resultante vai ter um volume de 100 ml, porque isso que for o volume adicionado é o que você pensa sobre a mistura resultante. Porém, não. Na hora que acontece a homogeneização do álcool com a água, eles passam a ocupar um volume menor, tá? Um pouco menor. A fase que agora representa água mais álcool, passa a ocupar um volume menor do que 100 ml. Por que isso acontece? Por que eles ocupam um volume menor? Por que eles ocupam um volume menor que 100 ml? Por quê? Bom, as moléculas de álcool, como tem uma parte apolar na sua estrutura, nessa parte apolar, o que vai acontecer é apenas, nessa parte apolar, o que vai acontecer são apenas interações do tipo forças de London. Na sua cabeça, que tem H ligado a Fon, vai acontecer ligação de hidrogênio. Mas uma boa parte das interações serão representadas pelas forças de London. Quer dizer que essas moléculas de álcool ficam, de certa forma, fracamente aderidas a outras moléculas de álcool. É por isso que é muito fácil separar essas moléculas. Por isso que o álcool, inclusive, é muito volátil. O que é volatilidade? É a tendência das moléculasinhas escaparem da fase líquida e entrar na fase gasosa. Escaparem pela superfície. Por que elas escapam com facilidade no álcool? Porque as interações entre as moléculas de álcool, em sua maioria, são representadas pelas forças de London, por causa da cauda da molécula. E essa cauda da molécula, que faz só forças de London, faz com que as moléculas fiquem muito fracamente aderidas. Por causa disso, as moléculasinhas de álcool escapam muito fácil. Elas são muito voláteis. Por outro lado, nas moléculas de água, nas moléculas de água, só tem H ligado a Fon. Então, o que vai acontecer nas moléculasinhas de água? Só ligação de hidrogênio. Só ligação de hidrogênio. Quando eu coloco uma moléculazinha de álcool e uma moléculazinha de água, o que vai acontecer? A cabeça do álcool, que tem uma hidroxila, que tem uma parte polar e uma parte apolar, essa cabeça que tem, na verdade, um polo negativo, e um polo positivo, que é o hidrogênio, vai interagir com as moléculazinhas de água. A parte positiva vai interagir com a parte negativa da água. E a parte negativa vai interagir com a parte positiva da água. Então, a parte negativa, que é o oxigênio, vai interagir com o hidrogênio. A parte negativa, que é o oxigênio, vai interagir com outro hidrogênio. As moléculazinhas de água agora vão aderir entre si, mas também vão segurar as moléculazinhas do nosso álcool. Isso faz, então, que as moléculazinhas de álcool fiquem mais próximas das moléculazinhas de água do que elas já eram próximas lá no álcool. Então, lá no álcool, as moléculazinhas de álcool ficam menos próximas umas das outras do que na mistura entre álcool e água. Na mistura entre álcool e água, as moléculazinhas de álcool e água vão ser unidas predominantemente por ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte, e vai fazer com que as moléculazinhas se aproximem mais e, como elas estão mais próximas, o volume diminui. Ok? Beleza, esse é o fato experimental, mas isso ainda não é o teste da proveta que eu queria falar com vocês, tá? Eu vou copiar essas duas provetas aqui para eu não ter que desenhar de novo, né? Minhas habilidades de desenho são maravilhosas, como vocês já conhecem, beleza? E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um novo teste nessa proveta agora. Vamos fazer um novo teste com essa proveta. O teste da proveta de verdade agora, ele é usado para identificar, muito usado para identificar gasolina adulterada pelo excesso de álcool na mistura. A gasolina que a gente compra no posto de gasolina pode ter até 27% em volume de álcool. Isso significa o quê? Que se você comprar 100 litros de gasolina lá na bomba, até 27 dos 100 litros não serão gasolina de verdade, vai ser álcool. Essa mistura é feita de diversas formas, tá? E ela é feita normalmente por dois motivos. Para aumentar a octanagem do combustível e para diminuir a emissão de poluentes. De forma geral, por esses dois motivos. Acaba que isso barateia também o custo da gasolina. Como é que é o teste da proveta? Bom, eu vou colocar 50 ml de gasolina Ok? Vou colocar 50 ml de gasolina nessa proveta. E além de colocar 50 ml de gasolina, eu vou completar agora com 50 ml de água ou de uma solução aquosa de cloreto de sódio a 10%. Então, pode ser água ou pode ser essa solução aquosa de cloreto de sódio a 10%. Então, aqui eu vou ter uma fase aquosa que vai ter 50 ml e a gasolina comprada na bomba que vai ter 50 ml também. Essa gasolina comprada na bomba, ela tem uma certa quantidade de álcool lá dentro. Beleza. Eu vou colocar esses dois líquidos nessa proveta. Vou homogeneizar. Ok? E depois que eu homogeneizar, que eu agitar e deixar descansar, como você já sabe, a gasolina e a água, como a gasolina é apolar, porque ela é formada de hidrocarboneto, e a água é polar, gasolina e água não são missíveis. Eles não vão formar uma única fase. E como a gasolina é menos densa do que a água, a gasolina vai passar a ficar na superfície, vai ser a fase menos densa, vai ser a fase de cima, e a fase de baixo vai ser a fase aquosa. A fase de baixo agora vai ser a fase aquosa. Note que a fase de baixo, que é a fase aquosa, agora vai aumentar de volume. por que a fase aquosa vai aumentar de volume? Bom, vamos entender o que acontece aqui. A gasolina, que tem dentro da sua composição parte dela como álcool, a gasolina da bomba, tem uma parte de álcool adicionada lá dentro, o álcool interage com a gasolina por meio das chamadas forças de London. o álcool, a gasolina, eu quero que você lembre que a gasolina, tá? A gasolina, ela é apolar, e o álcool é anfifílico. O álcool tem a parte polar e a parte apolar. O álcool interage com a parte apolar por meio das chamadas forças de London. Mas o álcool também interage com a água que é polar. E na hora que o álcool interage com a água que é polar, é predominante pelas ligações de hidrogênio. Nós já aprendemos que as ligações de hidrogênio são mais fortes, embora todas sejam fracas, elas são mais fortes do que as forças de London. As forças de London são mais fracas. Isso significa o quê? Que o álcool prefere ficar junto com a água porque a interação que eles exercem são mais fortes. Isso significa, então, que álcool e água vão formar uma única fase, tá bom? O álcool vai deixar a gasolina, tá? O álcool vai deixar a gasolina. A gasolina passa a ficar, então, ó, sozinha em uma fase e o álcool junta com a água em uma segunda fase. Quando isso acontece, então, a fase de gasolina pura, a fase de gasolina de verdade sem álcool diminui e a fase aquosa aumenta o seu volume. A fase aquosa aumenta o seu volume. A gasolina diminui o seu volume. Com base no tanto de gasolina que fica agora, a gente consegue determinar se essa mistura tá dentro das normas. por exemplo, se sobrar aqui, ó, 30 ml de gasolina, tá? E 70 ml de fase aquosa. O que significa isso? Eu tenho 30 ml de gasolina pura em relação a 50 ml de gasolina da bomba. Se 30 em 50 é a fração que representa o quanto é gasolina pura, essa fração equivale a 60 em 100. Significa, então, que 60% é gasolina. se 60% é gasolina quer dizer o quê? Que 40% era álcool. Mas, poxa, se o limite era de 27% de álcool e eu tinha 40% de álcool, significa o quê? Que a gasolina tá certa dentro da legislação correta? Não. Significa que a gasolina foi adulterada pela adição em excesso de álcool. Esta é a forma de avaliar se uma gasolina está dentro da conformidade em relação à proporção de álcool e gasolina. Ok? E aí E aí